Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Lucas, glória a vós Senhor Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus Que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam Jesus lhes respondeu Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus Por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo E aqueles dezoito que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo E Jesus contou esta parábola Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha Foi até ela procurar figos e não encontrou Então disse ao vinheteiro Já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro Cortai-a, porque está ela inutilizando a terra Ele porém respondeu Senhor, deixa a figueira ainda este ano Vou cavar em volta dela, colocar adubo Pode ser que venha dar fruto Se não der, então tu a cortarás Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados e louco do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, este Evangelho ele é muito bonito Porque está essa figueira lá que não dá o figo, não dá o fruto Então o patrão vai e fala Vou sentar o pau no sul daí, vou meter o machado Vou meter o machado nesse negócio aí Está só inutilizando a terra, ocupando espaço Chega Mas aí vem lá um rapazinho que fala assim Senhor, deixa a figueira ainda este ano Mas o interessante aqui é que não é só deixar ela ali Deixa ela ali e daí Fica mais um ano, não vai adiantar nada O interessante é que ele vai falar Vou cavar em volta da figueira Vou colocar terra, vou colocar adubo Vou regar, vou cuidar Me dá essa chance, eu vou fazer tudo isso daí Vou cavar de volta dela, vou colocar uma cerquinha Vou colocar adubo, vou regar Está vendo? É tudo trabalho 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 Ele vai trabalhar Ele está se oferecendo Está entendendo? É sacrifício Assim também a pessoa Ah, aquela pessoa não muda Aquela pessoa não sei o que E você já foi lá conversar com ela? Você já deu uma chance para ela? Está entendendo? Você já escutou Ah, porque meu pai bebe Ah, porque minha mãe não sei o que Porque meu filho não disse Tá, 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 ótimo Tudo bem, tranquilo Mas aí, você já escutou um pouco da história do seu pai? Você já escutou a história do seu filho? A história da sua mãe? Você fez por onde? E está entendendo? A gente também tem que se colocar no lugar do outro É claro que eu sei que tem situações que a pessoa não quer mudar Não quer mudar E a gente vai E a gente tenta E a gente vai Aí sim Se você tentou Se você lutou Se você se esforçou Se você fez a sua parte Aí tudo bem Tudo bem Não é? Mas não é só ver se a pessoa muda Vamos ver se ela vai mudar Você tem feito o que para ela mudar? Ah, eu tenho rezado Que bom Continue rezando Mas faça mais também Oração Orar E ir para a ação Não é? Deixa a figueira Mas este ano Mas eu vou cavar Eu vou colocar uma cerca Eu vou regar Pode ser que ela dê fruto Se ela dê fruto Ótimo Aí se ela não dê fruto Senta o machado